Parabéns jovens, aqui é o barra multi bem vindo mais um Indivulgando O jogo que travou, ou não, ou será que sim, ou será que não Não, estamos aqui com o jogo brasileiro Distorcion What? O que? Dá pra correr Ah Legal gente, começa no meio da treta Não lembro-me realmente Eu realmente não me lembro, não é? Você está bem? Você não parece muito bem. Eu preciso descobrir o que realmente aconteceu com nós. O que eu preciso? Ok. Beleza, bem distorcido. Uh, speedrun. Ah, WST. Você não faz sentido. Você sabe o que aconteceu. Ah, é uma boca de ser interativa. Ah, é que você está bem? Você está perdendo você de novo? Sim. Calma. Você pode fazer isso? Sim, apenas relax. 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 Você não pode ir para isso cada vez que eu digo alguma coisa da verdade. Não é verdade. Não é verdade. Se você diz isso. Eu sou apenas um passageiro aqui. Isso é tudo sobre você, por tudo. Por que você diz isso? Porque... Bem... Não importa. Eu não deveria falar com você. Desculpe. Mas pelo menos, você pode me dizer... O que você acha que devemos fazer sobre todo esse conflito que você ainda está insistindo em trazer todas as vezes que chegamos mais perto de se lembrar. Isso não está acontecendo por causa de mim. Mas é. Eu vou te mostrar. De novo, se eu tenho que. Venha comigo. Vamos. Um. Dois. Três. . . . . . . . . O idioma é português, por favor. Ajuda a nós, eu devia ter feito isso desde o começo, desculpa. Eu acabei de criar Distorcio na Steam, que estava com uma promoçãozinha legal. A promoção do HP pegando ele, o Suicide World Driver e o GTA San Andreas. Tinha o seu Andreas. Você voltou. Está tentando acordar o monstro novamente? Vou seguir a coisa que você lembra de todas as músicas e você não se lembra de nenhuma. Acabou. É melhor você ir. Posso andar? Ah, obrigado, hein. Sabe o que é por baixo da máscara dele, não? Nós, ou melhor, o que costumávamos ser? A pior parte. A parte distorcida. Por que desejo despertar memórias distorcidas? Ah, porque está no nome do jogo, né? Que, 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 que. Ah, ok. Ah. Você ainda continua aqui? Mas precisa, talvez, a única maneira de você seguir é enfrentando-o de novo. Sim. Vou ajudá-la a se lembrar de como tocar. O violino é a chave. Você precisa encontrá-lo. Que coisa, não? Não é que ele apareceu aqui? Você, depois de todas as músicas, será capaz de acordar o monstro. Ele não irá olhar para você pela primeira vez. Ele, então, irá olhar para você pela primeira vez em muito tempo. E não estou certo do que ele verá. ... ... ... ... Que ele virá? É uma das coisas agradáveis que ele souriu a se lembrar. ... ... ... Caramba, que dó de cachecol? Ok, então essa é o nosso protagonista e ainda tá na cutscene. Uhuhuhu, ter reflexo, coisa que o Resident Evil 8 não tem. Olha só, é um reflexo, eu dei de reflexo, olha. Opa, deu umas bugadas, deu umas bugadas. Mas olha só, é reflexo, eu dei de reflexo. Que lugar é esse? O meu quarto? A gente falou alguma coisa antes, mas eu fiquei tão chocado com o reflexo. Um sonho, pareci minhas horrias antigas, mas eu consigo me livrar delas agora. Agora? Ahá, gostei que eu subi nas coisas. Isso parece que eu tava... Eu tava meio que... ... 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 Eu acho, eu acho que é pra lá mesmo. Vai. É, apertei pro intuição, mas refuncionou. Ok, até agora tá meio que estranho. Ok. 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 Aqui está a prova de um jogo que precisava ou de mais investimento ou precisava de equipamentos um pouco mais potentes é porque eles querem mostrar a grandeza das coisas e eles querem mostrar a grandeza das coisas mais tipo faltar muita textura detalhe na textura tal eu saí da construção eu tenho que tá tem que ser registrado olha barulho de um carro Eita tá ligando o carro É tipo tá na lateral do carro o carro me pego de qualquer jeito ok tu 내�ров THE ENTREME EGO THE ENTREME Eburgo QA O-W Ah, mano, não tem como, não tem como não dar risada, desculpa, desculpa, mas não tem como. Me desculpa, mas não tem como não dar risada, cara, a reação dela é uma coisa 10 de 10, ah, aqui é um save. Ok. Tá, mas pra tocar o fabricante que tá aqui, eu preciso de ouvir ele inciso, achei o arco dele brinco. Eu acho que o cara final tá lá atrás. Levantei da cama e vi um lugar, eita, qual lugarzinho vocês deixaram, hein? Ah, eu vim em um lugar estranho, é impossível que deixaria Lewis Carroll orgulhoso. O 11 gigantesco observa tudo com olhos falsos, pintados. Estou espalhando nessas páginas pra você encontrar, por favor me ajude. Não lembro meu nome, não sei onde estou, só lembro que podia tocar violino. Ou, era... Olha, olha! Caraca, mano! Isso aqui é muito bosta! Eu vou ficar por aqui mesmo, vejo vocês no próximo vídeo. E... Mesmo se esse jogo estiver em promoção, o cara não tá valendo a pena, viu? De momento, não tá valendo a pena. Ah, mas você vai ficar com o da rage no jogo, porque você não passou um texuzinho? Que, que, que? Não, é porque... Eu não tenho culpa... O negócio é muito mal feito. Tá rolando cutscene de novo! Eu fiz rolar cutscene de novo! Eu fiz rolar cutscene de novo! Ó! Eu fui pular, agora eu fui de raiva. Eu fiz fazer... Eu fiz mostrar cutscene de novo! Olha! Eu tô mostrando cutscene de novo! Isso é muito triste, cara! Mecanicamente, ele é muito triste! Ele não tem um retorno sonoro desse... Ó! Ó! Você sabe o que aconteceu? Ele caiu de qualquer jeito! Não fica tão evidente! Ele não fica tão evidente que você... Ó! Viu? Ele não fica tão evidente, tipo... Ah, essa pedra aqui que vai cair! Fala, opa! Tipo, não tem um... Um retorno visual! Melhor, sabe? Tipo, ah! Dá uma tremedeira... Dá uma pequena tremedeira... Depois cai, sabe? Faz um barulho... Mas não tem retorno visual! Então do que adianta ter a bosta do barulho... Se não tem retorno visual? Isso é muito triste! Isso é muito triste! Não tem nada! Ok! Tá! Não vem aqui pra nada! É isso! Diversão, negado! Diversão! Acho que eu tô zoando só porque é jogo brasileiro não, tá? Olha, caramba, que jupiscari! Que que é tu? Que que é tu? Olha só, tomei um jupiscari! Jupiscari com delay ainda por cima! Tá, eu fui ali... Eu fiz o violino inteiro! Mas cadê essa desgraça desse violino? Cadê meu violino? Mota, milhão! Parece uma memória de alguém! Se são... Se são minhas ou de um estranho, não sei! Mas devo procurar por elas! Só! Tem algo muito estranho aqui? É um brilho que eu não alcanço! Será que... Será que no fim dessa estrada a gente encontra o violino? Cadê meu violino? Oh, não! Eu vou ter que correr? Eu vou ter que correr pra chegar pro outro lado! Vamos lá! Ué, não é pra correr? Ah! Jogou! Para, né? Que? Ah, eu vou ter que andar de fininho pra chegar pro outro lado, cara! 20 minutos já tá... Já tá muito entediante! Nossa, isso aí! Realmente, isso aqui tá muito entediante! Em 20 minutos de jogo! Ah, eu tenho que seguir o som pra gente... Literalmente! Olha só! A gente vai começar a usar o som! Não! Que... 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 O que é isso?